A opressão e o ataque de Satanás e a vitória da cruz Satanás odeia a pregação da palavra da cruz. Se proclamarmos fielmente a cruz do Senhor, sofreremos sua oposição. Ele, frequentemente, assalta o mensageiro da cruz das seguintes maneiras. Ele pode atacar, enfraquecendo a saúde do mensageiro, fazendo com que ele perca a voz e encontre muitos perigos físicos, ou oprimindo-lhe o espírito ao ponto de sufocá-lo. Ele pode operar no ambiente criando incompreensão, oposição e até mesmo perseguição. Ele pode perturbar o tempo, impedindo que as pessoas assistam às reuniões. Ele pode causar desordem ou confusão na reunião. Pode incitar os cães a latir ou os bebês a chorar. Às vezes ele pode operar na atmosfera, fazendo com que a reunião seja pesada, sufocante, opressiva ou lúgubre. Tudo isso são obras do inimigo que o mensageiro da cruz deve reconhecer. Já que temos tal inimigo e podemos encontrar esse tipo de oposição, é preciso que conheçamos a vitória da cruz. O Senhor Jesus, na cruz, fez mais do que simplesmente resolver o problema do pecador. Ali ele pronunciou a sentença de juízo sobre Satanás, ali ele derrotou o inimigo. Para que, por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse a todos que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Hebreus 2.14b, 15 Despojando os principados e as potestades, o Senhor Jesus, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz, Colossenses 2.15 Na cruz Satanás foi vencido, pois ali ele sofreu o golpe fatal. Sabemos que para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo, 1 João 3.8 E onde isto acontece? A resposta simples é, na cruz. Também sabemos que o Senhor Jesus veio para amarrar o homem valente, Mateus 12.29 Onde? Na cruz no Calvário, naturalmente. E preciso que compreendamos que o Senhor Jesus ganhou a batalha na cruz devemos conhecer. A vitória da cruz Precisamos reconhecer que Satanás é um inimigo derrotado. Donde se depreende que não precisamos ser derrotados e que o inimigo não deve vencer? Satanás não tem direito de vencer outra vez. Não deve ter nada, a não ser uma derrota total de si mesmo. Que nós, portanto, levantemos a vitória da cruz, tanto antes como depois de vermos a obra de Satanás. Louvemos em voz alta a vitória de Cristo. Antes de começarmos a operar, podemos declarar perante o Senhor, louvado seja o Senhor, pois dele é a vitória. Cristo é o triunfador. Satanás já está derrotado. O inimigo já foi destruído. Calvário é a vitória. A cruz é a vitória. Devemos repetir isto até que em nosso espírito saibamos que o Senhor ganhará outra vez a luta. Devemos permanecer ao pé da cruz, pedindo a vitória e também a destruição das obras do diabo. Devemos pedir que Deus nos cubra, e também aqueles que assistem à reunião, com o precioso sangue de nosso Senhor Jesus para que não sejamos atacados por Satanás, mas o vençamos. Eles, pois, o venceram Satanás por causa do sangue do Cordeiro, Apocalipse 12 e 11. Recentemente, enquanto trabalhava na província ao sul de Fukim, o diabo frequentemente tentou oprimir-me e assaltar-me. Entretanto, o Senhor ensinou-me nesta experiência que devia firmar-me a cruz e louvá-lo. Às vezes meu espírito ficava profundamente oprimido, eu não tinha liberdade, era como se um peso de mil quilos me oprimisse o coração. Outras vezes, ao entrar no salão de reuniões, sentia que o próprio ar tinha sido poluído pelas obras do diabo. Em tais circunstâncias, embora eu orasse ardentemente, não podia prevalecer. De modo que comecei a louvar a Cristo por sua vitória na cruz, gloriava-me na cruz e injuriava o inimigo dizendo que ele não mais podia operar pois era um inimigo derrotado. Em sequência, senti-me verdadeiramente liberado, e a atmosfera da reunião também foi mudada. Louvado seja o Senhor, pois a cruz é vitoriosa. Louvado seja o Senhor, pois Satanás está derrotado. Devemos saber exercitar, em oração, os vários aspectos da vitória da cruz contra os ardis, poderes e assaltos do inimigo. Sempre que houver oposição ou confusão de qualquer espécie, podemos declarar a vitória da cruz do Calvário. Embora às vezes não sintamos nada, entretanto, pela fé, reivindicamos sua vitória, e o inimigo será derrotado. Se estivermos realmente unidos à cruz, permitindo que ela realize uma obra mais profunda em nossa vida e serviço, confiando com todo o coração na vitória da cruz, Deus fará com que triunfemos em todos os lugares. Que Deus possa levar-nos, servos indignos, a ser obreiros que não tem de que se envergonhar, 2 Timóteo 2,15 Escrito em 15 de janeiro de 1926 em Amoy, China Extraído do livro Mensageiro da Cruz, Vatmanê Inscreva-se no canal, desfrutar é bem melhor! Inscreva-se no canal, desfrutar é bem melhor!